A Polícia Civil de Forquilinha está investigando este homicídio que foi registrado durante este final de semana e tirou a vida de uma mulher de 23 anos de idade, a Vanessa, Vanessa da Silva de 23 anos de idade. Ela foi morta aqui na cidade, no bairro Vila Franca. E o delegado Ricardo Kelleter é quem está investigando. Nós estamos aqui mais uma vez para conversar com o delegado que assumiu aqui não faz muito tempo a delegacia de Forquilinha e já tem mais essa bronca aí para resolver. Delegado, o fato é que essa moça não fazia muito tempo que estava morando no local. O que a polícia já pode falar a respeito do caso? O senhor esteve lá no local momentos depois do corpo ter sido encontrado. Exatamente. A Vanessa, na realidade, já morava há algum certo tempo ali no local dos fatos. No entanto, ela tinha uma amiga com quem passou a residir desde a semana passada, desde quarta-feira. Nós estivemos no local. A equipe de plantão da Polícia Civil foi acionada e, posteriormente, nós fomos acionados. Também deslocamos imediatamente para comparecer ali o local até a fim de acompanhar os trabalhos periciais. No dia de ontem, nós realizamos inúmeras dirigências já, coletiva de algumas pessoas, de maneira formal e informal, e outros levantamentos. E no dia de hoje, desde o período da manhã, nós já estamos aí com uma equipe na rua, outra aqui na delegacia, trabalhando, a fim de esclarecer o quanto antes esse crime, que vitimou a Vanessa, com um golpe de, possivelmente, arma branca na região do pescoço. E ela foi encontrada já sem vida por uma amiga com quem ela morava junto. Certo. Vocês já ouviram muitas pessoas? A polícia já tem linhas de investigação nas quais está trabalhando? Nós ouvimos inúmeras pessoas, especialmente no dia de hoje, e diversas dirigências, como já falei, investigativas foram realizadas. No entanto, a gente não pode estar revelando para não atrapalhar os trabalhos da investigação. Nós temos, em especial, duas linhas de investigação, certo? No entanto, também não dá para se revelar no primeiro momento. Se foi veiculado, que seria um possível feminicídio, em razão da forma como ela foi encontrada, mas é prematuro e irresponsável estar afirmando que a motivação do crime seria essa. Então, a gente está trabalhando com diversas linhas de investigação para poder chegar aí na autoria o quanto antes. Como é que foi a cena ali do crime, delegado? Tinha sangue em mais locais? A informação de que até na própria maçaneta da porta teria... Foi uma primeira informação que surgiu e isso de fato se confirmou? Tinha sangue próximo ao corredor que dividia os cômodos, os quartos e a sala, e um pouco mais em direção ao quarto. Também há indícios de sangue também numa maçaneta. Havia uma máquina de lavar um pouco revirada, mas a casa em si não estava em grande desordem. Aparecia uma... estava até consideravelmente preservada. Essa jovem que estava morando com ela não fazia muito tempo? Então, a Vanessa morava há algum tempo, mas essa jovem fazia poucos dias. Ela não estava em casa no momento, pelo que ela disse para a polícia. Exatamente. Essa jovem, segundo nós apuramos, ela teria ido numa festa aqui no bairro Oro Negro, em Forquirinho, juntamente com outras amigas. Posteriormente teria ido à casa de outras pessoas e por volta das oito da manhã, chegou no local e se deparou com o corpo da vítima.